Olha, eu quero te convidar agora para conhecer comigo uma história especial. Uma história de 40 anos que teve que ser esperado para ela acontecer. Um reencontro especial entre dois irmãos. Ficaram mais de 40 anos sem saber absolutamente nada um do outro. Matéria especial na tela do TVC agora. Imagine só você ficar 40 anos sem saber absolutamente nada de um irmão, de uma irmã. Não sabe se casou, se descasou, se está vivo, se não está, se teve filhos, sobrinhos, enfim, absolutamente nada. O pessoal falava para mim que ela não disse se a mãe tinha morrido. Porque eu tenho quatro filhos, né? Tenho três homens, um e um e um. Imagina só o momento desse reencontro. Esse abraço aí tem um peso de mais de 40 anos. Emoção pura, de contato novamente, de alívio por saber que está bem, que está vivo. Mas apesar de toda emoção, também existe um drama. São 40 anos de histórias perdidas, sem contato, sem saber de nada. Quase que dois estranhos. Por isso, é que a partir de agora, Dona Maria e o seu Manuel, irmãos, terão o resto da vida para colocarem o papo em dia, para se reaproximarem, para serem irmãos novamente. Hoje faz uma semana que os irmãos se reencontraram e haja assunto para pôr em dia, viu? No dia que eu cheguei aqui, tem dignidade de mim, meia-noite, né? Está conversando, né? No dia... Chorando, comitada. Aí eu não acreditava que era irmão meu, não, que ele parece muito com meu pai. Falei, vixe, será que foi meu pai que mandou ele vir aqui? Porque era meu pai tudinho, rapaz. É inevitável também tocarem algumas feridas, como momentos importantes, às vezes de dor, às vezes de alegria, em que o apoio era fundamental para superá-los, ou para comemorá-los. No dia que eu casei mesmo, casamento, foi uma festa boa, fez falta. Foi o dia que a minha mãe faleceu, a mãe dela, e meu pai. Foi. O meu irmão, tudo junto, só faltou ela. Esta separação aconteceu quando a dona Maria se casou. Ela morava em Birigui, interior de São Paulo, com os irmãos e os pais, e logo em seguida se mudou para Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. De lá para cá, muita coisa aconteceu. A minha vida foi cuidar do marido, cuidar dos filhos, não podia ir lá, porque o marido não deixava. Aí o tempo foi passando, passando, aí ficou esse tanto de ano. Para encontrar a dona Maria, o seu Manuel procurou a polícia civil aqui de Três Lagoas, e disse que tinha uma irmã perdida, que talvez morasse na cidade. No mesmo dia, os policiais localizaram a dona Maria e promoveram este encontro aí. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Mariana, conta uma coisa para o senhor. Quantos anos a senhora não vê ele? É aniversário da senhora hoje. É aniversário da senhora hoje? Oi, eu. Oi, eu. A senhora é mais velha que ele? Eu sou, 71. É, e ele? Quantos anos você tem, seu Manuel? De ano de margem, eu sou 61. 61? É. E quantos irmãos vocês são? É, sete mulheres e quatro homens. Ah, a senhora tem contato com os outros irmãos? Nenhum. Tem uma semana que os dois não se largam. E os planos daqui para frente são muitos. O plano que eu tenho é de cuidar dela, né? Estes dois nos ensinam que a ligação entre irmãos é algo que nem mesmo o tempo é capaz de abalar. Um laço infinito que, com o passar dos anos, só se fortalece. A história do seu Manuel e da Dona Maria é exemplo de amor, carinho e cuidado. A suicida. A suicida. Legenda Adriana Zanotto